Oh, droga, estamos perdidos, perdidos no deserto, não temos comida nem água e nosso camelo morreu de cansaço. E eu dei um nome pra ele e montei a história da vida dele. O Chucky tinha a maior corcova de todos os camelos da vila e todos tiravam sarro dele, mas aí houve uma terrível seca e o Chucky foi pro oásis correndo muitos perigos, pois ele era assim mesmo e bebeu e bebeu, guardando bastante água e suas enormes corcovas pra matar a sede. Pare com essa bobagem, estamos com problemas. Já está abaixo de zero e a temperatura vai cair, vamos morrer se não... se não fizermos algo drástico. O quê? Precisamos abrir o estômago do nosso camelo e nos abrigar em suas entranhas. Destripar o Chucky, jamais farei isso. Vamos morrer se não fizermos isso. Tá bom. Parece a autópsia do Orson Welles. Agora respire fundo e vá. O que está fazendo? Limpando meus pés, eu não quero levar nenhuma areia pra dentro. Se acabar lá entrando areia, é impossível tirar. Acabei de vomitar no pulmão dele. Olha, eu sei que é nojento, mas quando se está desesperado e encarando a morte nos olhos, não há outra escolha, a não ser... tem um hotel logo ali. Jura? É, que sorte a nossa, não? Depois que faz um Feng Shui nos órgãos internos, até que fica gostoso.